Pararara! Estamos de volta! Show do esporte! Vamos lá! Número 10 Stoskov, é o capitão do time É o capitão do time Stoskov Vai fazer a cobrança Stoskov, Lombardo Lombardo Simeone Passou pro Leomir Ganhou do Donald Trump Salah Mohamed Salah O Alessandro não veio hoje Vamos dar um abraço pro Alessandro Um grande abraço pra você Vaznike Leomir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Leomir Que balão! Olha o gol! Na trave o Bob Rossi Na trave o Bob Rossi O goleiro magrão O goleiro O goleiro magrão Foi do esporte em Recife Durante muitos anos Quase foi surpreendido Tem Walter Kahneman Campeão da Taça Libertadores da América Em 2017 O Grêmio agora O Grêmio agora em 2024 tá fora 2025 Tá difícil O Grêmio vai ter que se recuperar Agora vai ter que pensar em... Estoskov perdeu a bola Estoskov perdeu pro Salah Salah número 10 O Grêmio na Taça Libertadores tá fora O Grêmio na Taça Libertadores tá fora O Grêmio acho que dificilmente joga em 2025 na Taça Libertadores A não ser que tenha uma campanha de recuperação sensacional Olha a cabeçada Olha a cabeçada Olha o Van Dyke pegou mal Frank Lampard Show do esporte Reis do futebol Quem sabe mais ao vivo Lombardo ganhou dos... Recebeu dos toscórios Simeone Tem o Kahneman na frente O Kahneman se aventurando na frente de novo Lançamento Simeone recebe do Donald Trump Estoskov Olha o chute pro gol Manuel Nauer passa a defesa Foi muito bem o Nauer Show do esporte 8h47 Lombardo vai fazer a cobrança do escanteio Aí jogou pra fora Tiro de meta Para o... Esse é o Batista Tem o Bob Rossi na canhota Bob Rossi Lá vai Bob Rossi número 7 Vamos ver o que vai acontecer O Mohamed Salah Daqui a pouco tem O... Arsenal O Arsenal vai jogar daqui a pouco Quem tá de folga hoje é o Manchester City E o último jogo é Bandeirante Record contra Band Aguarde Vamos lá É o Wolverhampton e Arsenal Jogo... 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 Jogo de... Jogo de... Jogo de... Gigante Olha o gol GOOOOOOOL É dele Danilo Que pancada O Manuel Nauer não pegou Danilo ao nome dele Mil castro na frente 1 a 0 Vamos pro break daqui a pouco voltamos Aí o bicho vai pegar Aplausos